Quem aqui gosta de açúcar? Açúcar! Aliás, gente, a gente precisa de muita doçura, né? Clarice, beijo! Te amo! Parabéns! Pra todos que estão fazendo aniversário hoje, hein? Açúcar, 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 açúcar. Açúcar, 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 açúcar. Tá solta, tá solta, tá solta, solta mesmo. Rainha fica doce quando chega a ferver Açuca, 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 açucarê Açuca, 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 açucarê Tá solta, tá solta, tá solta, solta mesmo Rainha fica doce quando chega a ferverê Oxumando, me dá toca, me dá toca Tá louca, me deixa em vir Correndo atrás do trio Oxumando, me dá toca Tampou pra adoçar o quadril Dida tocou, me seduziu Oxumando, me dá toca Tampou pra açucarar o Brasil Luxuosa, sambando, fechando na coreografia O açúcar é o amor que tu leva nessa gavinha Deixa um golinho pra mim Agora cê quer açúcar? Açuca, 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 açuca Açuca, 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 açúcarê Tá solta, tá solta, tá solta, solta mesmo Rainha fica doce quando chega a ferverá